Música A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul entrou na Justiça com pedido de indenização às vítimas da Boate Kiss. Na tragédia ocorrida no dia 27 de janeiro em Santa Maria, 241 pessoas morreram. A ação aponta como responsáveis pela tragédia os sócios da Boate Kiss, o estado do Rio Grande do Sul e o município de Santa Maria. Em nome dos feridos e das famílias das 241 vítimas, os defensores públicos pediram ressarcimento por danos morais e materiais, pensão, auxílio funeral, despesas com atendimento médico, psicológico e até com danos estéticos. Na semana passada, a Polícia Civil concluiu o inquérito e responsabilizou 35 pessoas pelo incêndio. 16 delas irão responder por homicídio doloso, que tem a intenção de matar. Dois meses depois da tragédia, alguns feridos ainda estão hospitalizados em Porto Alegre.